Salve galera, beleza? Eu sou o Júlio, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, se liga, eu tô gravando esse vídeo aqui ó, às meia-noite e cinco, sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Rapaziada, amanhã chegou o Kalahari, tá? Kalahari amanhã tá de volta e amanhã vocês conseguem estar pegando o token de óculos vermelho, tá? No final da partida, tá? Então fica ligado aí amanhã, hein, doidão. Amanhã, no caso amanhã é dia 8, né? Nossa, que eu esqueço rápido. Mas enfim, galera, eu pensei que ia chegar alguma coisa hoje aqui e falei, pô, eu dei uma olhada assim e falei, não chegou nada, mano. Pera aí, deixou aqui em anúncio. Fui aqui em anúncio, ó, e olha isso, mano. Galera, antes de começar, antes de mim começar a explicar pra vocês que não sabem, tá aqui no vídeo, como funciona esse evento aqui, mano. Você que nunca viu esse evento, você que é novato aqui, ou você também que já tá velho aí e esqueceu como funciona, já deixa aquele teu like, mano, e compartilha esse vídeo, tá? E, mano, a coisa mais importante aqui, galera, é você se inscrever e tá ativando o sino, mano. Colocar em todos, porque pra você não perder notificação. Então, você que já é inscrito no canal faz tempo, ativa as notificações aí, mano, ok? E também tu que não é inscrito, mano, se inscreve aí, mano. Na moral, mano, tô quase chegando às 10k, mano. Pode olhar aí, mano, tá quase, mano. Tá quase, doidão. Então, me ajuda aí, mano. Na moral. E, galera, passa na descrição aí, beleza? Não se esquece de passar na descrição, não, já é? Então, enfim, então bora lá, galera. Simplesmente, galera, o evento vai funcionar desse jeito. Você vai tá acessando aqui, ó, o evento, tá? É o seguinte. Você vai tá escolhendo aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, que tem dois lados pra você tá escolhendo o prêmio. Ô, travou, mano. Oxi, não pode passar rápido, não. Passei rápido, travou. Mas, enfim, galera. A primeira coisa, você pode escolher aqui, ó, um prêmio, tá? Vou escolher esse aqui, o pacote Rei Caveira. E, depois, você vai aqui pro outro. E eu vou escolher aqui o Alok. Galera, eu não sei se esse daqui é o pacote com Alok, ou se é só o pacote do Alok, mano. Eu não sei, mano. Eu tô indeciso aqui, vendo? Mas, bora lá, galera. Vamos confirmar aqui, ó. É pacote criador de... É... De... Que? Batidas. Eu não entendi. Até gaguejei. Mas, enfim, bora lá, galera. Bora dar aqui um... Um... Coisa aqui. Pronto. E, galera, se liga. Nesse... Nesse evento aqui, ele vai funcionar o seguinte. Tu vai escolher os dois prêmios. E... A cada giro que você dá, você vai ganhando esses prêmios aqui. Tá? E... Tipo, você pode... Você pode ter a chance de ganhar um prêmio principal até no primeiro giro. Ok? E... Cada giro que você dá, ele vai aumentando os diamantes. Então, você tem que ficar ligado pra ver se vale a pena ou não pegar a skin que você quer. Ok? Galera, eu vou... O diamante que eu tenho aqui era pra mim comprar Alok, tá? Ah... Mas eu vou girar porque tá barato. Enquanto tiver barato, eu vou girar. Então, ó. O giro custará 19 diamantes. Então, bora girar aqui pra ver o que que nós... Não vai ganhar. Tá girando, galera. Bora ver. Hum... Ai, meu Deus. O que é de bom? Nossa. O bagulho do Hayata ali, olha só. Olha só o vacilo. Sabia, mano. Tá, mas beleza, mano. Bora girar aqui. Agora 59. Eita. Tá, bora girar 59, então. Bora girar 59, doidão. Pra ver o que que nós ganha aqui, doidão. Nossa, ok. Mano, tudo o negócio que eu ia comprar Alok, mano. Sacanagem. Ô, olha... Olha... Nossa. Mano, se tiver Alok aqui, eu tô muito feliz, galera. Na moral. Pera aí, galera. Deixa eu ver se tem Alok aqui. Tem Alok, mano. Tem Alok. Tem Alok. Tem Alok. Tem Alok. Acho que é só o pacote, mano. Cadê, mano? O pacote? Tem Alok? Não. Ah, mano. Não tem Alok, mano. Caraca, mano. É só o pacote, galera. Mas tá aí, né, cara? Já tem o pacote do Alok. Chegou o negócio aqui. Ah, beleza. Deixa eu abrir aqui. Ah, mano. Tinha que vir um Alok, doidão. Ah, sacanagem. Mas, galera. Simplesmente é assim que funciona esse evento, tá? Deixa eu entrar aqui de novo pra vocês. Tá vendo? Então. Agora aumentou pra 100 de pouco. Agora eu não vou mais mexer. Porque o Alok pode chegar depois por 300 diamantes. Já é? Então, é isso, galera. Tipo, depois... O total aqui, mano... Dependendo aqui, deve dar uns 1.000 diamantes pra você tá pegando tudo, tá? 1.000 ou 1.500. Tem que ir nos girando pra ver o total que dá. Mas, galera. É simplesmente esse o evento. É só você escolher um dos dois prêmios. Tá, vamos fazer aqui a... Como é que é a recapitular? É... Vamos recapitular tudo que eu falei aqui. Você vai entrar no site. Vai escolher dois prêmios que você deseja pegar. Ok? Vai escolher dois prêmios. Vai escolher um de cada aba. Vai confirmar. Beleza. Confirmei. Vou girar. Primeiro o giro 19. O próximo 59. O outro... O terceiro 199. E aí em diante. Ok? Até você ganhar tudo. Bom, mas é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Falou. E fui, amiguinhos. Até o próximo vídeo. E... Tchau.